Saudações e delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Luz do Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius bailarino aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, Alanius na pontinha dos pés aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar novamente sobre Street Fighter 6 nesse canal maravilhoso, porque nós temos que conversar sobre a nossa querida Manon, que foi uma das personagens reveladas aí no The Game Awards, naquele trailer cabulosíssimo, muito foda, do Street Fighter 6 que eles apresentaram lá pra gente. E é uma personagem bastante interessante, nós vamos trazer aqui detalhes da sua história, entre outras curiosidades também, como nós fizemos aí com o DJ e também com o Marissa. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site, que é o meialua.net, bem rapidinho, abre uma abinha aí, coloque esse link que é bem curtinho e confiram lá as nossas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver aqui informações da nossa querida Manon, começando, como de praxe, com a história que a Capcom criou pra ela no Street Fighter 6. Vamos lá! Esse contraste aí, ele é um tanto quanto peculiar, vamos dizer assim, né? Porque realmente, a personagem, a modelagem dela aqui e tal, é muito bonita. E assim como a gente viu lá na Marissa, que mexe com joias e é promissora naquela profissão e tudo, a gente tem a Manon também, que tem esse amor, essa paixão pelas lutas, mas também trabalha como modelo. Tá sendo uns contrastes bem interessantes que a Capcom tá trazendo, né, Alanis? É aquilo que a gente falou no outro vídeo, né? Ele pega uns negócios, mora, nada a ver, mistura tudo e cria um personagem único, né? Exatamente, cara. E aí, ó, ela odeia multidões e gente tagarela, ou seja, ela detesta o DJ, provavelmente. Né? Se ela não gosta de multidão ou gente tagarela, minha amiga, ela não seria amiga do DJ tranquilamente. Ela curte a cor dourada, cosméticos e a família. Olha só que bonitinho, rapaz. Ela tem 1,75 de altura e pesa 58 quilos. Eu não vou nem comentar mais sobre esse peso porque não vinga, né? A Capcom... Eu sou mais pesado que ela, tipo... E aí, cara, assim como a gente trouxe dos outros personagens também, nós temos a voz da nossa querida Manon, que é interpretada pela Cherami Leif, que nós vamos colocar aqui agora, escutem... Aquele sotaque francês muito foda. E aqui nós temos também algumas imagens, né? Essa daqui é a imagem principal que tá sendo mostrada aí no perfil dela no site da Capcom, do Street Fighter 6. E aqui, algumas cenas em game da personagem que... Rapaz, ela é uma personagem que, apesar de ter 1,70 e poucos de altura, como eles mencionaram, ela parece ser bem mais alta do que aparenta, né, Alanis? Ah, sem dúvida, né? Bem em esguia ali, tem umas pernas gigantes, né? E nessa pose aí, ela vai mandar um frappé. Você vai ver só. As poções de bala aí com aqueles nomes estranhos, manjo. Exatamente, cara. E aí, seguindo aqui, ó, temos um pouco aqui do gameplay da personagem acontecendo, dela enfrentando o nosso querido Ryu, e o cenário dela, né, Alanis, também, ó. Ela não gosta de multidão, mas ela tá num cenário aqui cheio de gente. É, tem os restaurantes ali, né, a praça de alimentação, né? Tem uma praça de alimentação ali, Torre Eiffel lá no fundo. E aquele dedão ali embaixo ali, meu amigo, aquilo lá, me chama mais atenção do que qualquer outra coisa nessa cena. Esse dedão dela aqui também, meu amigo, fura um olho fácil isso aqui, ó. É, não, isso aí é uma arma, cara. É, a gente vai entender melhor o uso desse dedão aqui na próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês, mas interessante notar, Alanis, que isso aqui, ela tá num parque de diversão, cara, esse cenário dela, né, é muito foda, achei muito bacana isso daqui. Montanha-russa passando do lado ali, né, e queria só saber o que aquela Torre Eiffel tá fazendo do parque de diversão. Eles montaram um parque perto dela, basicamente, né? É, pois é. E é legal que a gente tem as barracas aqui de ursinho, com aqueles negócios pra você atirar, ó, tá vendo? Verdade. Pô, eu não tinha prestado atenção nisso, que legal. Então isso aqui é coisa do parque de diversão mesmo, isso daqui. E aí, seguindo aqui, ó, o que eu tava falando, ó, olha só esse espacate à lavandame que ela tá fazendo aqui, meu amigo. Pegando na cara do Ryu. Isso daqui é uma coisa que a gente até comentou no nosso react. Esse golpe dela, especificamente, pega uma distância fodida, porque ela tá praticamente quase que assim, numa distância de um pulo do Ryu quando ela faz esse golpe. Essa mina aí atravessa a tela, cara, você tá de brincadeira. E deixa eu rolar, a iluminação no fundo do cenário ali tá bem bonita, eu não tinha percebido antes, mas... Nossa, tá tudo muito legal ali. Voltando ao assunto, né? Aí a gente vê o dedão sendo usado como arma no olho do Ryu. É extremamente perigosa a Manon aí com esse dedão gigante. E esse pé enorme, na verdade, né? É, a Capcom, né, ela é muito conhecida pra poder fazer certos atributos dos personagens de forma meio desproporcional. E aqui no Street Fighter 6, eles até deram uma cadenciada, vamos dizer nisso? Uma segurada, mas alguns nem tanto, continuam daquele jeitão que a gente conhece, né, Luiz? A gente já comentou em outros vídeos, né, a respeito de design de personagem, provavelmente, mão e pé é ponto de marcação. Então, no caso da Manon, por exemplo, ela vai ter, eu acredito, bastante chute. O ponto fundamental ali, né, de alcance dela e tal, deve ser o chute. E aí, assim como a Leona no The King of Fighters tem a mão gigante, a Manon vai ter o pé grande porque é onde o olho ele vai travar quando ele detectar o movimento pra ter uma reação. Pois é, mano. E aí, ó, por fim, nós temos aqui a última imagem, que é do super arte dela, provavelmente, muito Lady Gaga, como a Alanis disse. 100%, cara. Muito Lady Gaga. A gente viu no trailer que ela dança com o cara, né? Ela era pra ser modelo, né, mas ficou Lady Gaga. Eu achei muito legal o design da Manon, gostei da personagem, do gameplay também parece ser bem interessante, como a gente falou, lembra muito, principalmente o Abel. Ainda mais que falaram ali que ela é judoca, né, mano? Então ela usa muito agarrão essas coisas, muito interessante mesmo a personagem. E a gente tem ainda, né, algumas informações a mais, porque a gente viu aqui que a Cherami Leith faz a Manon, né, empresta sua voz para a personagem. E nós trouxemos aqui um perfil dela, onde ela confirma, né, que ela está interpretando a Manon. Aqui ela diz que ela está animada por interpretar a Manon e que ela ficou impressionada com o trailer do The Game Awards e mal pode esperar para 2023. E aí ela termina agradecendo aqui a Capcom e a New Gen Pics, que é esse outro perfil aqui, como vocês podem ver, o New Generation Pictures, por deixarem ela fazer parte desse projeto. E ela traz aqui as imagens da Manon e tudo. E ela também tem um trabalho pregresso com relação aí a essas obras, sejam filmes, séries, games e tudo mais, né? Passando aqui, ó. Antes, temos que mostrar a atriz para vocês, que é essa mulher aqui, que, rapaz, bonita. É, ela tem os olhos bem bonitos, né? Assim como a gente trouxe da Marissa para vocês, ela também tem um site específico, onde ela fala um pouco do trabalho dela, sobre ela mesma e tal, e traz algumas fotos também, como vocês podem ver aqui, ó. É que como a gente fez com a outra, a gente achou justo fazer com ela também, entendeu? Porque a Capcom retweetou os tweets dessas duas, né? Porque a gente até foi atrás de outros personagens ali, aqueles que a gente achou que a gente vai trazer, mas isso daí a Capcom retweetou. Essa que é a ideia, porque a gente está trazendo isso, né? Está tendo esse cuidado. Exatamente. O do JP, inclusive, que é o próximo vídeo que vai sair depois desse aqui da Manon, a gente traz também o cara que faz a voz dele. É bem interessante, vocês vão ver. No IMDB aqui, ó, nós temos algumas informações de trabalhos dela, ó. Ela fez Fortnite Chapter 4, My Hero Academy também ela fez aqui, ó, trabalho de dublagem e tudo. Ela está em Diablo Imortal como narradora, como vocês podem ver aqui também. Ela já trabalhou em Pokémon. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que é aquele jogo lá que a gente trouxe um tempo atrás, faz uma demo dele um pouco antes do lançamento. Halo Infinity também. Então, assim, ela tem uma infinidade de trabalhos ali que deixam ela numa categoria muito legal para poder interpretar a Manon, né, cara? Uma experiência bem legal aí com trabalhos, né? Eu acredito que o personagem vai estar muito bom com o que a gente viu, né? A gente gostou. Assim como o da Marissa também. Legal pra caramba. Show de bola. Exatamente, meus amigos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações da nossa querida Manon. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da personagem, do design dela, do seu gameplay também. Se vocês curtiram tudo que foi apresentado. O que vocês acharam da escolha aqui dessa atriz, né, pra poder viver a Manon no Street Fighter. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Os anos ficam por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos!